Pessoal, vamos falar sobre a reunião relâmpago de Bolsonaro com Fachin e Moraes lá no Palácio do Planalto. Que diabo que aconteceu ali? Quem foi que pisou no calo de quem nessa reunião? Essa notícia foi sugerida por Profrevolt, Ari Rodrigues e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem falou-se muito que, caramba, olha só, o Fachin e o Moraes, dois ministros do Supremo foram lá no Palácio do Planalto, conversaram com Bolsonaro só por 10 minutos e saíram. Foi uma conversa grave. Os jornais da esquerda deram a entender que os ministros foram lá para intimar ele alguma coisa, fazer alguma coisa errada com ele, coisa e tal. O pessoal da direita também ficou falando que, não, olha só, antes de receber o Moraes e o Fachin, o Bolsonaro recebeu a cúpula das Forças Armadas. Ele que deu um pito nos caras, mandou falar não sei o que lá e coisa e tal, e coisa e tal. Eu vou falar a verdade para vocês, não foi nada disso, não tem nada a ver com esse negócio, não foi nem essa coisa constrangedora que a esquerda tenta falar que não foi curtinho, então não foi errado, o Bolsonaro levou um pito, não sei o que lá, não tem nada disso. Nem também foi recado do Bolsonaro para os caras. A questão toda, todo mundo sabe, o Fachin e o Moraes assumem a presidência e vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral agora. Já a partir de fevereiro, eles vão ser os presidentes e vice-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e conforme o acordo que é feito, um assume primeiro, o Fachin vai assumir o controle, até, se não me engano, em julho, e aí no finalzinho, na hora da eleição mesmo, vai ser o Moraes. Então, isso não tem nenhuma novidade, todo mundo sabia que isso ia acontecer, essas regras que eles têm lá no STF para a presidência do TSE, são regras bem estabelecidas, então todo mundo sabia que seriam esses, eles não foram escolhidos para isso, eles têm um revezamento que acontece lá, que já está determinado quem é que vai ser presidente do que, quando, então não tem eleição, não tem escolha para isso, né, é lógico, a gente fica pensando que realmente foi uma coincidência infeliz serem esses dois no comando do TSE esse ano, os dois anti-Bolsonaro, né, mas é aquele negócio, também o que eles podem fazer em termos de atrapalhar Bolsonaro vai só até um determinado ponto, então não tem tanto problema assim. Mas o que acontece? Como vai haver agora a posse dos dois lá no TSE, é uma cerimônia de posse formal, então é de bom tom, é costume que eles convidem pessoalmente os membros dos demais poderes. E, de fato, ontem mesmo eles foram falar com o Arthur Lira, o presidente da Câmara, foram falar com o Pacheco, o presidente do Senado, e foram no Planalto falar com o Bolsonaro, é uma questão de praxe, é uma coisa meramente costume mesmo dos ministros irem pessoalmente convidar os outros poderes para a posse no TSE, e não tem nada de mais, o que aconteceu foi isso, convidaram o Bolsonaro para ir na posse, o Bolsonaro não disse se iria ou não iria, e ponto final, é só isso, uma questão realmente de protocolar, não teve nada de mais nesse encontro, nem o fato dele ser curto, dele ser longo, isso não faz diferença nenhuma, é protocolar, como eu disse, né. Ah, o G1 está exaltando como que durou só 10 minutinhos e não sei o que lá, é 10 minutos, ele foi lá, falou que era para convidar para a posse no TSE, e ponto final, e tchau, um abraço, duvido muito que Bolsonaro tenha o que mais conversar com o pessoal do STF por lá, né. Enfim, também não acredito que tenha alguma coisa de briga e coisa e tal, né. Bolsonaro não disse se iria a essa posse deles lá no TSE ou não, mas eu não acredito que vá. Por quê? Porque é lógico que esse pessoal vai dar recado para ele na posse. Já falaram várias vezes aí contra Bolsonaro, ninguém tem dúvida que eles são contra Bolsonaro, que eles vão falar negócio de fake news, não sei o que lá, não sei o que lá, seria constrangedor para ele ir lá. Então, beleza. Recebeu o convite, ok, muito obrigado, um abraço, né. Agora, tem um cara da Veja aqui falando que, olha só, Bolsonaro continuará investindo contra o STF esse ano, porque, segundo a pesquisa, a briga com o Supremo amplia a popularidade de Bolsonaro num setor importante do eleitorado bolsonarista. E aqui que esse pessoal, eu não entendo esse pessoal. O Bolsonaro não precisa convencer bolsonarista a nada, o bolsonarista já vai votar no Bolsonaro, ele não precisa convencer os caras a nada. Ao contrário, a postura dele na eleição vai ser em direção ao centro, isso significa que ele deve brigar menos com o STF, ele deve comprar menos brigas ao longo deste ano, justamente porque o interesse dele é conquistar votos do centro. Ele não precisa conquistar votos de bolsonarista. Pra que conquistar votos de bolsonarista? O bolsonarista já vai votar nele de qualquer forma. Enfim, é uma coisa que eles colocam aqui, que eles querem que o Bolsonaro brigue com o STF, porque o que eu falei, o ideal pro Bolsonaro esse ano é ele buscar o centro. É ele buscar uma posição menos agressiva, menos forte em defesa dos costumes, menos o mais direita soft possível. Por quê? Porque ele sabe que o pessoal que tá à direita vai votar nele mesmo, não tem outro candidato pra votar. E com uma postura menos agressiva, menos radical, ele tende a conquistar também pessoas do centro. É a mesma coisa que o Lula tá fazendo, tá tentando fazer, lógico. Quem conquistar o centro vai levar essa parada, né? Enfim, eu não acredito que vai ter muita briga de Bolsonaro com o STF esse ano. É lógico, algum atrito ou outro haverá, é natural. Isso daí faz parte da coisa. Ninguém tem dúvida de quem está de que lado nessa história. Como a gente já falou, eu acho um absurdo o que o STF tá fazendo. Mas é aquele negócio, pra Bolsonaro brigar com o STF este ano, é piorar a situação política dele, diminuir as chances da eleição. Ah, mas Fachin e Moraes no STF não tem risco de impugnar a candidatura do Bolsonaro? Olha só, risco tem, tá? Eu não vou enganar vocês, não. Certamente tem gente pensando nisso, tem, não tenha dúvida alguma. Seria a forma mais fácil do TSE acabar com o Bolsonaro. Claro, impugna a candidatura dele, não aceita a candidatura dele, arruma um pretexto qualquer e pronto, ele não concorre, não tem como concorrer na eleição, né? Mas eu, na minha visão, estaria vendo isso daí como chutarem o pau da barraca, sair fora das quatro linhas, porque não tem nenhum motivo pra não aceitar a inscrição do cara, a candidatura do cara, né? Mas enfim, vamos ver como é que as coisas acontecem. Eu não acho que vai acontecer nada, eu acho que não tem tendência disso. O que vai ser decidido é na urna mesmo e Bolsonaro vai ganhar com toda certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.